Olá a todas e todos, eu me chamo Gustavo Prieto, eu sou um dos coordenadores dos cursos de Geografia do Campus Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo, junto com a professora Silvia Raimundo. Falo em curso de Geografia porque no Campus Zona Leste nós temos esse curso que apresenta dois graus, o grau de licenciatura, que forma professores e professoras de Geografia, e o grau de bacharelado, que forma bachareis, bacharelas em Geografia. Esse curso, a entrada dele se realiza em o que nós chamamos de ABI, área básica de ingresso, porém todos os alunos são imersos nos dois primeiros semestres, nessa aventura, nesse desafio de conhecer a Geografia, mas não só conhecer esse curso de Geografia, mas inserido no nosso mote central, que é o mote da interdisciplinaridade. Os docentes dos cursos de Geografia, eles são não só geógrafos, mas também profissionais formados em diversas áreas, mobilizando então o tema convergente e também urgente das cidades, como um mote, um aspecto central, que acaba mobilizando o curso desde o seu início até o momento da sua formação. Além disso, um aspecto que seria importante dividir e socializar com vocês é que o perfil desse egresso bacharel em Geografia é aquele que possa trabalhar em equipes multidisciplinares, refletindo sobre o planejamento urbano, refletindo sobre a urbanização das cidades brasileiras, mobilizado por esses dois aspectos que são centrais da Geografia, que é o aspecto de uma relação profunda com o debate ambiental urgente também para refletir as cidades e um debate social ancorado fortemente nos sujeitos que produzem e constituem as cidades, mas também as áreas para além das cidades. O professor de Geografia tem um perfil de egresso, o professor e a professora no seu final, como aquele profissional que não só trabalha e reflita sobre a escola e os espaços educacionais, mas que reflita nessas escolas e pense sobre essas escolas criticamente inseridas num contexto urbano, compensando esse equipamento escolar como um equipamento central para a gente pensar novas formas de planejamento urbano, novas formas de entender as cidades. Um outro aspecto que me parece importante para finalizar é que o campus Zona Leste tem uma perspectiva extensionista muito forte, ou seja, pensar a universidade para fora de seus muros, em relação, em diálogo com uma sociedade que é o nosso principal objetivo numa universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, aspectos prioritários para nós do campus Zona Leste e dos cursos de Geografia. Então convido a todos a serem futuros geógrafos e geógrafas que pensem a cidade como uma problemática central em contato, em diálogo, em participação ativa com a sociedade e os espaços que a sociedade habita. Obrigado. A grande vantagem do curso de Geografia para mim é a sua novidade. Por estar localizado no Instituto da Cidade, tem justamente a premissa de pensar a cidade de forma diferenciada, democrática e dialética. A palavra de ordem da matriz curricular é a interdisciplinaridade. E isso pode ser visto no corpo docente que compõe o curso. Além de profissionais da área de Geografia e Cartografia, o curso também conta com profissionais da área do Direito, Arquitetura, Sociologia e Administração Pública, todos super atualizados nas suas linhas de estudo. E se você acha que o diálogo é só com as áreas de conhecimento, você vai se surpreender. Aqui na Unifesp, o debate extrapola os muros da universidade. As atividades de ensino, pesquisa e extensão têm, por objetivo, produzir conhecimento acadêmico, mas principalmente atender as necessidades da comunidade, em especial a comunidade periférica. A forma de entrada no curso é pela ABI, a área básica de ingresso, o que possibilita que o estudante escolha apenas no segundo ano se deseja seguir na área de licenciatura ou bacharelado e se desejar, no futuro, uma dupla titulação. O licenciado em Geografia pode atuar em todas as áreas da educação, no setor público e no setor privado. Como bacharel, não é diferente. O profissional é constantemente requisitado para compor o planejamento urbano, tanto na questão de solo, transporte e sustentabilidade. Então é isso. Eu te encontro na Unifesp, mais especificamente no curso de Geografia, para a gente dar continuidade a essa conversa. Tchau, tchau. Um abraço.